Eu quero agradecer à CAAP, Caixa de Assistência aos Servidores da OAB, secção do Piauí. Quero agradecer a homenagem feita à minha pessoa no último sábado. Dois campos de futebol, uma arquibancada coberta, também inaugurada. O Clube dos Advogados, secção Piauí, está pronto para recepcionar qualquer visitante advocatício. Aliás, em qualquer área do conhecimento humano. Futebol, a granel, outras atividades sociais esportivas e o magro de aço homenageado. Então, obrigado, CAAP, da OAB, secção do Piauí. E aí, e oi.